Tínhamos um objectivo para este jogo, que era entrar na fase de grupos, era um objectivo nosso e nós é assim que vamos andar toda a época, em cada jogo, tentar fazer desse jogo o jogo mais importante das nossas vidas e acima de tudo sermos competitivos contra todas as equipas. Levámos o jogo muito a sério, tínhamos observado o Oliveirense no jogo com o Mafra, sabíamos dos pontos fortes do adversário e de algumas fraquezas que o adversário também tinha, como toda a gente, como todas as equipas o têm. Acho que explorámos bem uma outra situação relacionada com o jogo, isso depois deu um ablumar do resultado e conseguimos o objectivo, que era o mais importante, de entrar na fase de grupos desta competição e, no fundo, o trabalho feito. Os números, para mim, aquilo que eu costumo dizer é que nem tudo está bem quando se ganha, nem tudo está mal quando se perde. Evidentemente que, mesmo podemos alargar isto, dizendo que nem tudo está bem quando se ganha 6-1. Também há coisas que funcionaram menos bem, estamos globalmente satisfeitos com a prestação da equipa, muito satisfeitos, demos um sinal forte hoje, mas continuámos a evoluir, continuámos a ter que corrigir algumas coisas, porque também cometemos um outro erro, o golo é uma situação em que nós cometemos um erro global que nos levou a sofrer um golo e uma outra situação que também temos que as corrigir para poder evoluir, porque é isso que nós queremos, fazer a equipa evoluir e fazê-la mais competente de semana a semana. Esta vitória do grupo de trabalho foi inteiramente dedicada ao Elisão Nadejac, que teve o infortúnio de uma lesão com alguma gravidade esta semana, é o nosso único lesionado, foi o único que não conseguiu chegar ao primeiro jogo oficial e não estar em condições, o que nos deixou a nós com um desgosto muito grande e no fundo o grupo de trabalho dedicou, como viram logo no primeiro golo, mas dedicamos a todos nós esta vitória ao Elisão. Obrigado. Obrigado.